Então pessoal, estou saindo aqui do trabalho, o cara do serviço das árvores me ligou e tem que ir lá tirar o outro carro que está debaixo da árvore e a Brownie, claro, tem que estar protegida e eles vão começar pela árvore da frente, então vão lá me acompanhar nessa que vão ver um pouquinho eu tenho que estar aqui no trabalho, claro, mas vão ver o que eu consigo ver do trabalho deles E essa situação de cortar as árvores, pessoal, eu acho até muito chato porque só acabou de manter as árvores em pé mas são árvores antigas, na questão de conforto a casa vai esquentar um pouquinho, já que as árvores geravam muita sombra na casa, porém tem a relação da segurança também, que uma árvore desce a secar em cima da casa, assim pode acontecer uma coisa bem triste, né, então uma coisa tem os prós e os contras, né, a cara de tudo com as nossas atitudes e a madeira, ela vai ser levada para pesquisa, então as toras que a gente conseguir tirar dessas árvores a gente vai levar para o departamento para poder estudar, pelo menos tem mais essa utilidade, né, além da segurança na nossa casa, a gente vai poder saber a qualidade dessa madeira são consideradas madeiras de baixo valor agregado, então, mas a utilização é necessária então, vocês podem ver aí, eu já movi os carros, os caras não chegaram ainda, mas vão chegar, botei aqui, ó, brownie a primeira árvore que eles vão tirar é essa aí, ó, a da frente aqui, ó, essa grossona eu tirei os carros da reta, né agora voltar para o trabalho e mais tarde a gente vê aí como ficou o serviço tudo bem com a gente os caras estão aí, ó agora eu estou à visão de atrás da casa e assim, é um trabalho meio perigoso, então o que eles estão fazendo é tentando buscar a melhor posição para poder cortar os galhos, né que é bem alta então a árvore deve ser quase três vezes a altura da casa pensei que ele já ia cortar o galho, ó, mas não tem que ir devagar, pessoal, que é muito pesado, né acho que ele vai cortar um galho grande agora olha lá, fica preso, ó, viram? desce de... para o teleférico, né então ali, não sei se dá para ver, ele está amarrando o galho que vai descer então vocês veem que tem esse cabo aqui, ó que é o que vai guiar o galho até no rapaz que está ali embaixo você vê que tem um aqui, ó devidamente protegido, né, capacete e o outro lá em cima ceraram um galho lá agora, um galho grande, ó está diminuindo a árvore, pessoal dei uma passadinha aqui aqui é uma visão de baixo, ó eles estão trocando a posição das... tem as roldanas lá, ó que é a forma que eles descem com os galhos não é só cortar e deixar despencar, não porque se deixar despencar pode gerar até outros problemas, né outros custos não inclusos aí na conta por exemplo fazer um buraco no concreto aí tem que mexer com o concreto ou quebrar um carro ou cair num telhado, então falta pouco olha o tamanho dela falta só esse último galho lá, ó depois vem o troco principal a gente reservou a primeira tora então a primeira tora a gente vai levar pra pesquisa vão levar lá pro departamento e o resto eu vou tentar recolher um pouco de madeira pra eu queimar aqui e eles vão levar o resto embora jogar no aterro parece um serviço caro mas o caminhão fica ligado o dia inteiro eles estão aqui desde nove da manhã e são duas e meia da tarde é um trabalho bem assim devido ao perigo, né é bem lento é bem cuidadoso, né cada galho é amarrado desce pela corda se um galho desse cai em cima de um telhado desse aí e faz um rombo o lucro deles vai embora então tá vendo como que demora esse galho é mais pesado ele amarrou num freio ali que tá amarrado naquela árvore é que o galho é pesado tá descendo olha lá como que pendura e aí o rapaz aqui de baixo que desce com galho tá descendo acabou a árvore só ficou galho agora pedação hein pessoal você deve pesar mais de 100 quilos é só esse pedaço aí dessa vez a árvore balançou então eles usam essa eles cortaram isso aí que ajuda a amortecer agora eles usam a galhada que caiu primeiro ajuda a amortecer esses galhos mais grossos pra não fazer furos na grama então pessoal desse momento tá chegando aí não deu pra pegar não deu pra pegar mas eles acabaram de medir aqui o tamanho da tora principal porque a gente vai reservar 16 pés 16 pés deve dar 3 4 5 5 metros então uma primeira tora aqui de 5 metros a gente vai reservar não vai picar vai deixar ela inteira desde aquele primeiro galho desde aquele primeiro galho ali até aqui assim deve dar uns 5 metros e essa aqui vai pro departamento pra pesquisa a madeira que começa a ter galhos ela começa a ter nó e perde o valor comercial e é outro tipo de produto então a gente tá interessado nessa aqui vocês vão acompanhar com a gente levar pro departamento e ver o que a gente vai fazer com elas tá bem diferente acabei de chegar do trabalho não tinha visto o Fred que tá acompanhando aí esse projeto já tá bem diferente olha só galho então agora ele tá amarrando a corda no no tratorzinho porque o galho vai ser muito pesado pra ele segurar com a mão os galhos pequenos ele segurou com a mão e agora eles usam esse aí que se chama bobcat esse aí ele tá puxando agora pra ela pro galho poder cair pro lado de cá pra não cair pra cima da casa olha lá pedindo pra puxar mais tá fazendo uma força legal madeira tá fazendo uma força legal tá fazendo uma força legal A CIDADE NO BRASIL Caraca, que maquininha a porta Então pessoal, comecei a contar aqui, fiz uma primeira contagem do centro e consegui contar 59 anéis de crescimento Daqui a pouco eu vou medir de novo Mas a minha expectativa era ser 65, então 59 anéis O loteamento tem 65 anos e essas árvores foram plantadas para o loteamento Então está aí mostrando para vocês como que as árvores podem realmente estimar idades Esse aqui é um exemplo bem simples, mas para exemplificar para vocês Cada anel de crescimento representa um ano Lembrando que isso aqui é uma folhose, então os anéis de crescimento você identifica pelos poros Então pessoal, nesse momento a gente vai botar essa tora aqui, que está no trailer já Já vamos levar lá para o departamento para poder abrir espaço aqui O objetivo é levar 4 toras de 5, uma árvore está doente Não vamos levar, mas as outras 4 a gente vai levar para trabalhar com elas Então pessoal, chegamos aqui no departamento E agora a gente vai descarregar essa primeira tora A gente tem uma serra aqui portátil que a gente consegue cortar tábuas E é bem comum aqui, não esses postos, mas é bem comum a gente receber material e cortar tábuas Então por enquanto é isso aí Então por enquanto a gente vai deixar aqui A área coberta Bom pessoal, estamos aqui no dia 2 das árvores A gente está saindo aqui do trabalho e vai lá chegar como é que está Talvez os caras, o pessoal que está cortando deve estar lá Então a gente vai filmar um pouquinho para vocês Então pessoal, voltamos aqui, já está bem limpo Está melhorando Então aqui eles entraram com um caminhão O caminhão deu uma artolada aqui Aí eles usaram o bobcat aí, o tratorzinho para empurrar ele embora Então aqui vocês conseguem ver que eles calçam Para o caminhão não afundar na grama Então usa compensado Então pessoal, o pessoal parou aqui Para o horário de almoço Dando a paradinha Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui Então está aqui o estrago Eles estão tirando dessa árvore aqui É um trabalho bem lento E aqui alguns galhos lá de cima já desceram aqui Então só para mostrar para vocês Da onde cai Caem essas sementinhas São as bolinhas que a gente encontra no chão E uma curiosidade que apesar do inverno não ter acabado Mas está acabando A árvore já estava brotando Então é um ciclo É um ciclo anual de vida Então a árvore já estava se preparando Para produzir folha Olha lá pessoal Já começou a mover Olha lá Uau Perigoso né Se preparando para o corte do último galhão Da segunda árvore Ainda tem essa Ainda tem essa Ainda tem essa É muito trabalhoso É mais até que eu imaginava Pessoal O galho que ele vai cortar está amarrado Ops Deixa eu mostrar para vocês Vou tirar o zoom que fica mais fácil Amarrado ali E ali tem a Roldana E aqui o cara limpando Ao mesmo tempo que ele corta Ele sai fora Olha É um trabalho meio perigoso pessoal Perfeito Então pessoal Aconteceu um acidente aqui Infelizmente um galho lá Do cara que está lá Bateu na fiação E derrubou O que a gente chama de padrão Então Vão ter que vir agora Os profissionais da eletricidade Para resolver aí O cara ficou bem chateado Mas Faz parte né Então Ele arrebentou ali um pouco o telhado Mas tudo certo O cara está lá E já estão tirando essa aí Então pessoal Hoje é o dia 3 Continuação né Do dia 3 Eu vou mostrar a situação aqui para vocês Como é que está Então 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 se vocês verem Já caiu uma árvore aqui Acabou de cair essa outra árvore aqui hoje E hoje provavelmente Eles vão tirar essa aqui Porém Aconteceu algo que eles não queriam Que acontecesse Aqui tinha A iluminação A iluminação não É o fio né Que traz a luz Então aquele ali É o nosso padrão Então Um dos galhos Que caiu daqui Pegou no fio O fio está aqui no chão agora E Infelizmente Não arrancou o fio todo não Mas danificou ali O padrão E Aí já veio o cara Do serviço público De luz né E desligou E também já veio o cara Fazer um orçamento aí Do conserto Então Com mudanças de normas Vai rolar Uma melhoria aqui Vão ver a diferença Esse aqui é um padrão antigo E parece que As normas mudaram Então pra você ver Eu tava conversando com um cara aqui Que Ele também é bombeiro Aqui é onde fica o relógio E tem esse anel aqui Que é como se fosse a trava De segurança Pra ninguém arrancar O relógio fora Mas os bombeiros Eles tem acesso E é pelo relógio aqui Que eles conseguem Então se você for ver Nesse modelo aqui Não tem nenhuma chave geral Do padrão É um modelo antigo Parece que nos novos tem E a forma que os bombeiros Têm de Cortar a luz da casa É Arrancando O relógio daí Então como esse padrão É no modelo antigo É assim que é feito Então O cara veio e arrancou o relógio E mais tarde vai vir Religar E tá aí Empenou Esse tubo de aço Aí com O galho que caiu Então a situação é essa Essa bagunça Olha lá E aqui na frente Pessoal Já tá aí A segunda tora Para a gente levar embora Para o departamento Então essa aqui A gente estimou Em 35 anos Tem uns pontos aqui Marcados É onde tem Possíveis parafusos Marcaram aqui O gancho de rede Para não danificar Para não danificar a serra Então Tá marcado aí Pontos em que Vai ter que extrair Esses metais Antes de Cortar essa tora Em tábuas Então tá aí E já tem Mais luz aqui Que não pegava Esse sol todo Não Vamos ver se Vai ser melhor Ou pior Né pessoal Cortar árvore Nem sempre É bom Fred tá tentando Salvar Um pouco de Madeira É muita madeira Né pessoal Muito legal Nem parece O mesmo quintal Né Mas é isso aí Dia 4 Pessoal A gente não Tava aqui Tá desse jeito Então eles tiraram Aquele toco lá Ainda tem esse aqui Só mais essa árvore Ainda tem essa árvore aqui E Vocês podem ver aqui Que eles Já Diminuíram esse toco E aí pessoal Eles estão movendo O nosso Nossa casinha ali Pra poder cortar Essa árvore Dia 5 Dia 5 Hein Fred Olha Meu Deus Acho que eles vão colocar Do lado Aquele outro lado Vocês conseguem terminar Caramba Caramba Essa maquininha Essa maquininha Eu quero uma Ah Você quer uma Né Aham Olha como é que o deck Tá muito mais iluminado E aqui pessoal Eles já colocaram Uma tora aqui Né E as outras duas Estão ali Mais tarde Eles vão levar lá Pro nosso trabalho E nós vamos Trabalho agora Também Né Fred Vem com a gente Olha só galera Wow Wow Agora vamos começar Tudo de novo Fala aí pessoal Chegou o momento A última A última Olha lá Essa daí É aquela Que a gente Mostrou pra vocês Né Vocês não viram lá O episódio Do tomógrafo A gente Testou elas Essa daqui É a que tá Né Com Já tava começando A morrer Com certeza Olha o tamanho Da motocerra Do cara Jerônimo Jerônimo Meu Deus Meu Deus Good job Então aí pessoal Vou colocar a foto Do tomógrafo Dá pra gente Comparar Você vê Essa parte aqui Toda podre Isso aqui Como eu falei Pra vocês É Fungo de podridão Parda Tá Dá pra identificar Por causa Das características Você se sente Até Meio molhado Né Porque A água Saindo Então Lá se foi A última Adeus Não E eles Mediram Certinho Pra não Cair No deck E proteger Ali Minhas morangas Aqui é o pessoal Nossas toras Estão aqui No nosso departamento Vai virar pesquisa Obrigada por nos assistir E te vemos No próximo vídeo Com muitos mais projetos Tchau pessoal Tchau 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 Tchau